Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nessa semana teremos o lançamento da skin secreta do Pé na Estrada, que será lançada na quinta-feira junto com os desafios semanais. E não é só isso, nessa semana também terá uma atualização, né? E muitas pessoas estão falando que essa será a atualização mais importante da quinta temporada, pelo menos por enquanto, porque todo mundo deve saber que até agora não aconteceu nada demais na história do jogo nessa quinta temporada. O pessoal está bem decepcionado, na verdade, com essa temporada. Só que, nessa semana, parece que as coisas vão começar a acontecer. Além do lançamento da skin secreta do Pé na Estrada, também o portal principal do jogo, que ele fica lá no céu, aquela rachadura gigante, será totalmente fechado. É previsto que isso irá acontecer amanhã, dia 21, beleza? Na terça-feira. E todo mundo sabe também que a maioria dos updates que eles fazem durante a semana ou é na terça-feira ou é na quarta, tá ligado? Só que, por enquanto, eles não anunciaram a nova arma que irá vir nessa atualização. E eles geralmente anunciam, tipo, uns dois dias antes do update. Então, eu não duvido que, nessa semana, a Epic Games faça o update na quinta-feira. Porque, não sei se você sabe, mas quando rola um update aí durante a semana, os leakers, né, que vazam informações, eles acabam descobrindo coisas que virão no jogo no futuro. Tipo, a Epic Games coloca dentro de uma atualização, já o modelo de skins que virão no futuro. Só que, tipo, eles já colocam na atualização bem antes, tá ligado? Por isso que o pessoal acaba vazando várias skins. E talvez por essa ser a semana 7, que é a semana aí que vai vir o lançamento da skin do pé na estrada. Eu não duvido, tá? Eu só tô dando minha opinião, talvez possa acontecer, que a Epic Games faça o lançamento do update na quinta-feira junto com os desafios. Se a Epic Games lançar o update amanhã ou na quarta-feira, o pessoal vai acabar descobrindo a skin antes, né, dela ser realmente lançada no jogo. E eu não sei, mano, essa semana o pessoal está falando que vai ser uma semana muito importante. Porque, como eu falei, vai ter o lançamento da skin do pé na estrada, vai ter o fechamento do portal principal do jogo, e além disso também será divulgado os vencedores do concurso Fortnite Blockbuster. Que pra quem não sabe, o vencedor desse concurso aqui, tinha que fazer um filme, né, no jogo, ele irá ter a honra de ter o seu filme produzido lá em Bobinas Traiçoeiras, lá na tela de cinema, né. Não sabe ainda se vai ser um evento ao vivo também, pode ser que sim, pode ser que não, mas o pessoal está especulando muita coisa sobre isso. E também, recentemente, teve o portal da cidade dos tomates, né, que eu fiz o vídeo ontem, né, que explodiu o portal, voltou a cabeça de tomate lá como forma de pedra, estátua, enfim. Ou seja, as coisas estão realmente começando a acontecer aí, finalmente, nessa quinta temporada. O pessoal está com uma expectativa muito boa sobre a atualização dessa semana, porque além de ver todas essas novidades, também terão novas skins vazadas, né, não somente a do pé na estrada, como outras skins que virão no futuro, talvez novos modos de jogo, ou também mudanças no mapa, que é o que o pessoal está realmente querendo ver, é mudanças no mapa. Porque, como eu disse, mano, não teve nada de interessante na história do jogo, por enquanto, nessa quinta temporada. E além disso, também não teve mudanças no mapa, tá ligado? Teve sim aquela mudança pequena lá em Torres Tortas, naquele prédio que está em construção, também teve uma mudança nos caminhões lá, perto da cratera empoeirada, teve uma mudança também em Bobinas Traiçoeiras, foi uma mudança um pouquinho maior também, mas mesmo assim, são poucas mudanças que tiveram aí, ao longo dessa quinta temporada. E o pessoal está apostando que nessa semana, terá alguma mudança importante no mapa. Porque além do portal ser fechado, terá o lançamento da skin do pé na estrada, vai ter também essa parada do blockbuster, né, que os vencedores serão anunciados, então, o pessoal está com uma expectativa muito boa aí, nessa semana. Então, realmente, tomara que essa semana aí, digamos que supere as expectativas das pessoas, porque o pessoal já está bem chateado com essa quinta temporada, bem decepcionado, que não teve nada demais por enquanto, principalmente na história do jogo, tá ligado? Não teve nada assim. Na temporada passada, tinha as telas de carregamento, todas faziam uma historinha. O Omega saindo da prisão lá, indo atrás do carboneto, juntando seu exército, fazia uma historinha. Fora que tinham todos os caminhões reconstruindo o mapa, né, tipo, tapando as crateras, e era toda semana uma coisa nova, tá ligado? Nessa quinta temporada, não tivemos esse engajamento forte, como teve aí na quarta temporada. Mas tomara que a partir dessa semana 7, comece a ter mudanças bem importantes, acontecimentos bacanas aí, no mapa ou na história do jogo, principalmente. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí embaixo se você está bem ansioso pra essa semana. Eu não vou falar que eu estou super ansioso, porque eu não quero criar muitas expectativas aqui, tá ligado? Criar expectativa, pra depois a Epic acabar decepcionando, né? Então eu não quero iludir ninguém. Eu vou falar que, talvez, possam acontecer coisas boas, ou talvez não, né? Então, fica a dica aí, de não se iludir tanto assim com essa semana aí do update do Fortnite Battle Royale. Mas enfim, comente aí embaixo, né? Se você está ansioso, se você acredita que vai ter coisas importantes acontecendo nessa semana. E dê sua opinião aí do que você acha que vai acontecer com a skin do pé na estrada. Será que ela vai realmente fazer alguma mudança no mapa? Vai criar uma história? Vai, sei lá, mudar o bunker? Mudar a cidade dos tomados? Enfim, tem várias teorias rolando, mas eu quero que você deixe sua opinião aí nos comentários, ok? E mande pro seu amigo aí pra ele ficar sabendo também das novidades que viram nessa semana. Se ele está ansioso pra ver a skin do pé na estrada, pra ele comentar aí embaixo também o que ele pensa sobre isso, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falows, aquele abraço e eu fui!